FAIXA 31 Capítulo 28 Modos desagradáveis Manejar portas a pancadas ou pontapés Arrastar móveis com estrondo sem necessidade Censurar os pratos servidos à mesa Sentar-se desgovernadamente Açoar-se e examinar os resíduos recolhidos no lenço Junto dos outros Esquecendo que isso é mais fácil no banheiro mais próximo Bocejar ruidosamente enquanto alguém está com a palavra Falar como quem agride Efusões afetivas exageradas em público Interromper a conversação alheia Não nos esqueçamos de que a gentileza e o respeito no trato pessoal Também significam caridade FAIXA 32 Capítulo 29 Temas importunos Doenças Crimes Intrigas Crítica Sarcasmo Contendas domésticas Desajustes Desajustes alheios Conflitos sexuais Divórcios Notas deprimentes com referência aos irmãos considerados estrangeiros Racismo Racismo Preconceitos sociais Preconceitos sociais Divergências políticas Divergências políticas Atritos religiosos Salto elogiosos Autoelogio Carestia da vida Males pessoais Males pessoais Lamentações comparações pejorativas, recordações infelizes, reprovação a serviços públicos, escândalos, infidelidade conjugal, pornografia, comentários desprimorosos quanto à casa dos outros, anedotário inconveniente, historias chulas. Certamente não existem assuntos indignos da palavra e todos eles podem ser motivo de entendimento e de educação. Mas, sempre que os temas importunos ou difíceis forem lembrados, em qualquer conversação, o equilíbrio e a prudência devem ser chamados ao verbo em manifestação para que o respeito aos outros não se mostre ferido. Auxílios sempre possíveis Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode, ainda e sempre, avivar o clarão da alegria, onde a provação esteja furtando a tranquilidade. Atear o calor do bom ânimo, onde a coragem desfaleça. Entretecer o ambiente preciso, a ar-resignação, onde o sofrimento domina. Elevar a vibração do trabalho, onde o desânimo apareça. Extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surja a treva da ignorância. Descobrir fontes de generosidade sob as rochas da sovinice. Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer, simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. Faixa 34 Capítulo 31 Notas breves Não perca tempo Não fuja ao dever Respeite os compromissos Sirva quanto possa Ame intensamente Trabalhe com ardor Ore com fé Fale com bondade Não critique Observe construindo Estude sempre Estude sempre Não se queixe Plante alegria Semeie paz Ajude sem exigências Compreenda e beneficie Perdoe Perdoe quaisquer ofensas Atenda à pontualidade Conserve a consciência Conserve a consciência Conserve a consciência tranquila Auxilie generosamente Esqueça o mal Cultive sinceridade Aceitando-se como é E acolhendo os outros Como os outros são Procurando porém Fazer sempre o melhor Ao seu alcance Faixa 35 Capítulo 32 Presentes O presente é sempre um sinal de afeto e distinção entre a pessoa que oferece e a que recebe Sempre aconselhável escolher o presente de acordo com a profissão ou a condição de quem vai recebê-lo Se a sua oferta vem a ser alguma prenda de confecção pessoal Como sejam um quadro ou alguma obra de natureza artística Evite perguntar por ela depois de sua doação Ou conduzir pessoas para conhecê-la Criando embaraços em suas relações afetivas Omita o valor ou a importância de sua dádiva Deixando semelhante avaliação ao critério dos outros Depois de presentear alguém com seu testemunho de amizade É sempre justo silenciar referências sobre o assunto Para não constranger essa mesma pessoa a quem supõe obsequiar Se você deu um presente e a criatura beneficiada passou a sua dádiva para além do círculo pessoal Felicitando outra criatura Não lance reclamações e sim Considere as bênçãos da alegria multiplicadas Por sua sementeira de fraternidade e de amor